Mano, o tamanho dos camarão, Caminho? Vamos explorar, mano. O tamanho dos caranguejos? Bom dia, hoje a gente vai pra... Vai pra... E vou levar vocês... Comigo. Parece que é umas sete horas, mano. Daqui... Não, aqui a gente vai devagarzinho, né? Ah tá, aqui a gente vai devagarzinho. Mas... Eu acho que vai dar uma demorada. Oi, gente. A gente vai provar agora. Feita... Outro... Do exército Noventa? Oh! Passo. ai qqchi bokumbap O que é isso? Para você que oache? Que isso? What kind of pork? Porco? Porco Porco Mano Como se eu fervia o negócio sozinho Não filhão Queima não? Dá pra ver a fumaça? Olha aqui Mano, esquentou sozinho o negócio Esquentou sozinho Olha, tá fervendo ainda Ó Molinho de pimenta Corinho Olha o gergerinho Ó como que fica Ó Ó Os militares olhando pra mim bem, né? Nossa, mano, muito bom A gente terminou de comer Essa é uma sobremesa Sim Do deserto Tem que quebrar Tudo? Um trilhozão de bolacha É leite com bolacha É leite com bolacha Não é ruim Normal Obrigado Sausage 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 Tá friozinho aqui também Tá friozinho aqui também É bem grandinho aqui Tem que mostrar de praia Mas, nossa, tem bastante prédio Chegou a gente Tinha como se fosse uma Balneário Cambriú, acho que no Brasil Acho que no Brasil Vamos comer uma coisinha Jantar Vamos comer uma coisinha Jantar Um dia? O tamanho do caranguejo Olha isso Mano, aqui tem muita coisa de frutos do mar Porque acho que é Cidade tipo, na praia Mas legal Olá 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 Brasil Aqui na união Tinha gente que não gostava de aparecer Tem gente que não gostava de aparecer Não sei Eu sou chinesse Eu acho que sou chinesse Brasileira Mano, o tamanho dos camarão Com o cloramento de bilhantel Com o cloramento de bilhantel Com o tamanho dos caranguejos Olha Polvinho Ele deu uma maçã pra gente É bom, hein Ó, polvo Muito bom Tem um gosto de churrasco Deformado Mano, é muito bom Tipo um polvo frito Não sei se é frito Mas parece um churrasquinho Churrasco de polvo Gosto Muito bom Tem um gosto de polvo defumado Baneira do Brasil Lá Não sei se dá pra ver Mas tem uma bandeira do Brasil ali Olha lá Baneira do Brasil Ah tá É de churrasco brasileiro Ali, ó Olha 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 Que graça Olha O que é? O que é? Aqui está aqui O que é? O que é? O que é? O que é? é sopa do que isso? 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 é sopa típica do pesante é sopa típica do pesante muito bom tem tripa bucho olha a sabera aqui da praia olha os casais aqui que andam tudo casais que andam combinando aqui olha o campinho